Início! Olá, galera! Tudo bem? Bem-vindo de volta aí. Eu tô gravando vídeos em sequência aí pra deixar aí o conteúdo pra vocês essas semanas. Tem muito tempo que eu não gravo. Eu vou tentar gravar conteúdos praticamente todos os dias, fazer o possível aí. Eu só tô ajeitando essa questão de ver se eu consigo um chroma key, porque eu só consigo fazer isso aqui, que eu tô fazendo aqui, com fundo, assim, só com zoom e com fundo branco. Eu só tenho espaço na minha casa com fundo branco, então complica um pouco. A câmera também, quando eu gravo com o iPhone, fica uma qualidade melhor. Mas eu gosto, assim, fazendo no zoom. Acho que já tem um vídeo meu que tem muitos views aí falando sobre como fazer isso. Mas eu tô pra comprar um chroma key e uma iluminação também profissional pra dar mais qualidade aí nos meus vídeos. Então, hoje é um comparativo entre as tecnologias de streaming. Aqui nessa imagem tem alguns streamings que não tem aqui no Brasil, tipo esse XDX, tem outros aqui. O Apple TV também é muito fraco aqui no Brasil. Mas eu vou falar sobre os principais. Qual que é o melhor? Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, que tá aqui, que eu deixei aqui. Netflix, Amazon Prime tá logo aqui. E o Apple TV eu não tenho, mas... Até pediram aqui pra mim testar. Eu posso testar depois e falar pra vocês se vai dar vindo. E eu já vou adiantando que não sei se vai dar tanta pena o Apple TV. Mas tem no Mac aqui. Eles até me ofereceram aqui um mês gratuito. Aí tem que colocar cartão de crédito. Eu já assinei o HBO, já assinei o Netflix, já assinei o Amazon Prime, já assinei o Disney Plus. Então eu consigo ter aí, e eu já consegui visualizar algumas coisas no Telecine. O Telecine também é prêmio, né? Mas eu acho assim, de todos os streamings aí que tem aí no mercado, dos principais, vou falar dos principais, dos todos que eu tenho, qual que é o melhor. Então, eu acho assim, na minha opinião, não tem o melhor, mas qual que tá ganhando, que eu acho que ganha de todos os outros, pelos conteúdos exclusivos, pela quantidade de série, quantidade de filme, quantidade de documentário, né? Eu não aprofundei muito no Disney Plus. Se vocês tiverem visto aí, meu outro vídeo aí, eu lancei anteriormente falando sobre o Disney Plus, eu fiz um review aí do Disney Plus, então eu não aprofundei muito no Disney Plus. O que eu conheço mais é o Netflix. Eu gosto muito, muito, muito do Amazon Prime, porque o preço é... Eu acho assim, de todos aqui, eu acho que o preço do Amazon Prime e a qualidade de você comprar na Amazon com frete mais rápido e frete grátis, então o Amazon Prime, o Amazon Music, você tem o Alexa, então eu... Mas eu ainda acho que ele não ganha do Netflix, porque é a quantidade de conteúdo que tem no Netflix, tá? O preço, custo-benefício, o Amazon Prime é melhor. Aí eu vou falar do Disney Plus, o Disney Plus só tem ponto negativo, vocês viram o meu outro vídeo, talvez vocês assistirem nesse vídeo, o Disney já tenha corrigido isso, né? E provavelmente eles vão corrigir, colocar os aplicativos na televisão, eles fazerem o compartilhamento de tela do aplicativo na televisão, mas eu acho que eles ainda estão trabalhando nisso aí. Eu acho, na minha opinião, gosto muito do Disney Plus, gosto de todos, né? Porque eu sou fã aí de carteirinha de séries da Amazon Prime, de séries do Disney Plus, por exemplo, do Mandalorian, do Netflix, tipo, o El Chaco, que eu fiquei muito vidrado no El Chaco, eu sei que a série é mais antiga, mas eu fiz maratoneia, assisti todo o El Chaco, assisti o Narcos, séries exclusivas, então, eu acho que fica aí essa questão do Netflix, tem o maior conteúdo, questão do preço, o Netflix é um pouquinho mais caro, né? O Amazon Prime, se você for escolher, ah, eu estou sem grana, eu vou escolher um, escolhe aí o Amazon Prime, com certeza, porque vem o Amazon Music, né? Você pode estar no seu celular também, é tipo um Spotify, tem praticamente tudo, cara, no Amazon Music tem praticamente tudo, vem com o Amazon, não sei se vai ser assim pra sempre, tá? Se o Amazon Music vai ficar no Amazon Prime, se eles vão aumentar o preço, mas eu assinei no dia que lançou, eu fiz o trial do Amazon Prime, era horrível, não tinha nada, 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 no dia que lançou, eu falei assim, ah, não vou assinar, eu cansei, cancelei minha assinatura, aí depois eu precisei comprar, queria fazer uma integração melhor com a Alexa, né? Que eu comprei o Alexa, e eu falei, ah, não, vou assinar, aí quando eu assinei de novo, depois, quase um ano e meio depois, cara, tinha muito mais conteúdo, tava muito legal, tinha muita coisa da Disney no Amazon Prime, mas aí a Disney remandou retirar do Netflix e do Amazon Prime, no Netflix, pra tirar depois as séries da Marvel, né? Então é um ponto negativo, você vê a briga aí de todos esses gigantes, né? Mas no final das contas, na minha opinião, de como eu assino todos, o Netflix ainda ganha pela quantidade de conteúdo, tá? É claro que eu dei a dica aí no meu último vídeo, que é o seguinte, conversa com um amigo seu, com não sei quem, cada um assina um, pode ter que ter quatro usuários, simultâneos, geralmente, essas plataformas, que é o pessoal da família, e divide, cada um assina um, e aí você consegue assinar todos, igual eu faço, uma minha cunhada assina, outra minha mãe assina o Google Play, ela o Spotify, e aí a gente vai dividindo ali, cada um assina um, minha esposa assina um, e aí a gente fica bem mais barato, porque você tem que, você mesmo, acarro com todas as contas, porque eles permitem essa questão de multi-usuários. claro que não é, dentro das políticas deles, não é recomendado, mas a gente faz isso, por ser da mesma família, por ser que tá fazendo a mesma família, eu acho que eu não tô infringindo as políticas, mas eu sei que é do Netflix, tem que ser da mesma casa, da mesma residência, eles queriam bloquear isso, pelo endereço de IP, pela localização, aí o pessoal ficou irado, no negócio, falou, não, mas eu tenho uma casa de campo, eu tenho um sítio, como que faço? e aí o Netflix voltou atrás e não bloqueou, porque eles já tinham implementado isso pra poder bloquear, entendeu? Tentar fazer uma maneira aí de geoprocessamento aí, pra verificar se realmente vocês, vocês estão morando na mesma residência, e aí o pessoal foi totalmente contra o Twitter, o Netflix anunciou que implementar isso, o Twitter foi, e eles voltaram atrás e não implementaram, porque eles iam, perdem muito, e eles pedem muito dinheiro com isso, mas pela quantidade de dinheiro que eles estão ganhando, porque ele está ganhando de todos, não tem cooperativo, quantidade de usuários que o Netflix tem, é quantidade de coisas que eles estão, e outra coisa que eu acho boicote, tipo a Disney tirar séries, podia fazer uma parceria, colocar nos dois streamings, porque tirar toda essa questão de acabar com todas as séries da Marvel, com todos os atores que estavam no Netflix, que são atores exclusivos do Netflix, e não poder ir pra Disney, então ficou essa guerra entre a Disney e a Netflix, não foi saudável pros usuários, entendeu? E eu acho que aí o ponto mais negativo disso aí foi isso, mas na minha opinião, já assinei a HBO, já assinei a Amazon Prime, aqui no, me ofereceram o Apple TV, depois eu vou testar, acho que o Apple TV nos Estados Unidos deve ser muito bom, tá? Aqui no Brasil, eu não acho que não deve ser bom, mas nos Estados Unidos deve ser muito bom. Tinha o do YouTube Premium, mas eles cancelaram e venderam as séries pra Netflix, porque não deu certo, eles não conseguiram emplacar, então, é, ficou essa guerra, fica essa guerra, e a gente vai viver essa guerra aí, no máximo. Eu acho que a tendência, como são empresas gigantescas, né, que provavelmente não vão quebrar, e uma não quer vender, a Netflix não aceita ser comprado por nenhuma dessas outras, então, a gente vai ter que conviver aí com todos esses streams, porque a Amazon quer comprar a Netflix, a Disney quer comprar a Netflix, a Netflix não quer vender pra ninguém, né, ela fala que não vai vender, o dono fala que não vai vender, então, até o momento que a Netflix decidir que não vai ser vendida, que eles começarem a ter prejuízo, começar a quebrar, a gente vai ter que conviver aí com esse tanto de stream, o ideal seria que, que um Amazon comprasse a Netflix, pra gente ficar com stream, gastar menos, né, seria o ideal, né, a Amazon tem dinheiro pra comprar, né, o Netflix, tem direito pra assumir, o Google, eu acho que todas essas já tentaram comprar, e eu acho que eles não, não venderam, que realmente o lucro deles é absurdo, hoje em dia, mas é isso, eu acho que, que eu já dei aí minha opinião, depois a gente, depois a gente faz aí, eu vou criar uma série de, uma série de vídeos, né, deixar em sequência, e criar lá na minha playlist, e aí eu vou entrar em cada plataforma no próximo vídeo, que eu vou capturar a tela do computador, e aí a gente vai, vão fazendo as críticas, vão falando das séries, entendeu, acho que legal essa questão, da gente pegar, testar a plataforma no computador, testar no celular, que também dá pra testar no celular Android, né, dá pra testar no celular, testar essa questão de compartilhamento com Chromecast, com tudo, porque é importante pra quem tem Chromecast, é importante pra quem tem CV Samsung, porque se você não tiver TV Samsung, não tiver aplicativo, eu tenho a TV Philips, aqui, Smart TV também, que não tem, por exemplo, a Amazon Prime, não tem Globoplay, aí é complicado, essa questão, de já ter o aplicativo na televisão, que facilita muito na hora de assistir, né, é isso, e depois a gente, depois eu gravo um vídeo aí, gravando a tela aí, de todos que eu tenho, né, e aí vocês tiram a sua opinião já de uma vez, eu vou falar, assim, das séries, vou falar de tudo, vou tentar fazer um conteúdo pra vocês mais, gravar mais vídeos com mais frequência, também tem conteúdo de tecnologia também, e se vocês quiserem entrar em contato comigo, vou deixar aí a descrição, e vou fazer um mechão aí do meu site aí, do startdev.net, tem vagas de TI, e vai ter aí aulas de inglês gratuitas, tá, gente, quem estiver assistindo aí, cadastrem aí, mas vão ser voltados para a área de tecnologia, tá, porque é a minha área onde eu dou aula, dou aula de inglês, inglês e programação, já dei algumas aulas de inglês, então vão ser voltadas para a área de tecnologia, mas não é uma coisa que você deixa de ser interessante você aprender, tá, então aí na descrição do vídeo, fica aí o mechão, vai ter aí o link para o cadastro, né, que você cadastre com o LinkedIn, é isso, já vou receber as informações do seu e-mail, você vai ficar cadastrado na minha base de dados, é criptografado, tá, tem lá antes de você entrar as regras da lei geral de proteção de dados, tá bom, então, os dados são criptografados, não armazena 100, então vai ficar tranquilo, é interessante vocês entrarem lá, porque depois eu vou implementar um sisteminha de professores também, para vocês encontrarem a aula de inglês, e outra coisa, eu vou lançar um aplicativo gratuito de inglês também, para publicar na Google Play, e aí, em breve, aí vocês têm meu contato aí, se vocês precisarem de aula particular também, dou aula de tecnologia e de aula de inglês, entendeu, fica aí só o merchan aí, porque a gente tem que dar uma orientizada aí, como o canal é pequeno, né, é isso aí, e muito obrigado, vou deixar aí na descrição os links aí, e aí eu vou fazer uma playlist aí, já vou começar, já criar a playlist, semana que vem aí, a gente, veja, semana que vem, já faço o vídeo aí do, 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 do screencast, né, gravando a tela do computador, e todos esses streams aí, para a gente fazer um comparativo aí, de, quais séries aí que a gente tem e qual que é realmente o melhor, eu acho que, na minha opinião, o Netflix está ganhando, mas tem gente que vai achar o Amazon, o Amazon Prime, né, é isso aí, e até o próximo vídeo.